O público tem sempre razão. Mas na época também existe uma grande razão. Sem pé na guitarra, vá lá. Jogue canos de pijos. Acho que me sinto o barco da guitarra. Se quiser, o lobo é. Obrigado, meu poço. Seu palmo. Obrigado, Calu. Seu palmo, meu Rodrigo. Seu palmo, meu Rodrigo. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Vem, mais que cinco lá, vês, por baixo. Ele não é o sol da cheira, Já luta e não cheira a frase principal. Eu dê meus justos de prancas, Dez pessoas davam frontes a acabar, A vez ficou mal. E não se doa no desafio, A lutar pelo pobre que eu fio, Eu só me prometo, Para a luz de conforto. E agora o povo queria o poder, Já não tinha mais hora a perder, Quando o homem tem vida de cão, Mais o mar se é bom. O sangue leu pelo chão, E não me deram um sangue, O povo acabou por vencer. Sua nossa liberdade, De igualdade e fraternidade, Que acabavam de nascer. Mas ao chegar a vez de cada um, Trabalhavam bem como, Ha, ha, ha. Começaram a ser sabor. E em vez de ficarem unidos, Dividiram-se em mil partidos, No fundo todos tinham ser, Dicadores. E os crianças, E os crianças possiam folhas, Não é de tanta gente velha, E eu ouvi alguém gritar, Meu Deus, Para as suas 혹 cultivas, Não é de tornar os cachorros, Não é... E os dias sestellung. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.